Meu Jesus está vindo, tudo está pra mudar Muitas coisas me mostram, que Ele está pra chegar Quanto tempo está passando, sem Jesus regressa Mas eu sei que está preparando o perfeito lugar De ouro, prata e diamantes, minha casa no céu será Brincarei com leões gigantes, alegria não faltará Olhe tudo ao redor, faça sua parte onde está Veja quanto tempo há, pra cá, mais pessoas ao lar Astros giram lá no céu, falam do poder que os criou Dançam, cheios de prazer, mostram o poder que os formou Jesus está vindo, tudo está pra mudar Tudo está pra mudar, muitas coisas me mostram E Ele está pra chegar, Ele está pra chegar Quanto tempo está passando, sem Jesus regressa Mas eu sei que está preparando o perfeito lugar De ouro, prata e diamantes, minha casa no céu será Brincarei com leões gigantes, alegria não faltará Olhe tudo ao redor, faça sua parte onde está Veja quanto tempo há, pra cá, mais pessoas ao lar Astros giram lá no céu, falam do poder que os criou Dançam, cheios de prazer, mostram o poder que os formou Eu vou morrer, com Jesus, a mistura do céu Glória a Ele, lá então verei, e às vezes com os nossos testes Eu vou morrer, com Jesus, a mistura do céu Glória a Ele, lá então verei, e às vezes com os nossos testes Eu vou para o céu